Fala galera, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao canal da família Gaspar. Lembrando, não é inscrito, se inscreva, deixa o like nesse vídeo e compartilha. Galera, hoje faremos uma mistura de Hot Wheels. O Miguel vai apresentar a mistura que a gente vai fazer. E essa caixa aí, Miguel, vira para a galerinha ver aqui o nome. Track Builder Hot Wheels. Pessoal, é uma caixa enorme. Abre aí, Miguel, a tampa. Ajuda, papai. Deixa eu pegar aqui. Olha o lançador dela. Tem vários estilos de pista. A gente já montou todas, né Miguel? Só que hoje a gente vai fazer uma mistura com esse aqui, galera. Esse aqui o Miguel ganhou há pouco tempo. Tem um vídeo aí que a gente apresenta, que ele ganhou de Dia das Crianças. Essa pista Action. Deixa eu virar aqui, Miguel, para a galerinha ver. Acho que aqui dá, ó. Tá bom. E também junto, meu Nerf. É uma Nerf. Esse aqui são os Hot Wheels que a gente vai testar. Deixa eu filmar bem de pertinho aqui, ó. Quantos tem, Miguel? 19, né? Acho que são 19, galera. Miguel, vamos lá fazer esse teste? Vê se vai dar certo? Sim, será? Vamos lá, então. Acompanha a gente aí para ver se deu certo esse teste aqui de união das pistas. Galera, pista montada. Esses aqui vão ser os Hot Wheels que vai tentar completar o percurso. Miguel, eu vou mostrar para o pessoal como ficou a nossa pista. Pessoal, esse pedaço aqui, ó, é da Track Builder. Laranja. Aí a gente acoplou aqui o lançador. Propulsor. Como que chama isso aqui, Miguel? Propulsor? Propulsor. Propulsor. E aqui é final. É, o look do propulsor. Pessoal, olha o barulho que ele faz. Faz um barulho alto. E aqui, ó, os carrinhos vão ter que chegar aqui e cair dentro dessa caixa plástica. Então, ó, todo o percurso é esse aqui, ó. E o Miguel... O Miguel vai lançar lá. Vamos lá para o primeiro lançamento. Vai, Miguel. Deixa eu posicionar aqui, ó, para ver se o carrinho chega. Vai, Miguel. Um, dois, três, já. Uau! Chegou, hein? O próximo. Que cor que ele é? Vai. Vai, um, dois, três, já. Uau! Chegou também. E agora esse aqui, ó, cinza. Cinza. Vamos lá. Ó, os dois primeiros, galera, chegaram, hein? Tá vendo, ó? Fez o percurso. Vai, Miguel. Um, dois, três, já. E esse aqui é igual o outro aqui, né? É igual? Vermelho? É. Vai. Um, dois, três, já. Uau, Miguel. Ele passou a caixa. Foi muito rápido. Põe dentro da caixa. Chegou. Vai, o próximo. Vermelho também? Um, dois, três, já. Não conseguiu. Caiu. Olha, o ventinho. Ficou enroscado. Deixa ele aí do ladinho. Aqui. Aqui, ó. Isso. Próximo. Esse não conseguiu, galera. Deixa eu mostrar ele aqui, Miguel. Ele é meio rebaixado. Qual que é o que não conseguiu? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. É o Challenger 70. Esse não conseguiu, pessoal. Primeiro que não conseguiu completar o trajeto todo. Vai, Miguel. Próximo. Esse aqui, ó. Próximo. Dourado, né? Dourado. Um, dois, três, já. Uau. Conseguiu também. Olha, pessoal. Quanto já? Seis. Seis, Miguel. Conseguiram. Falta quantos aí? Camaro SS verde. Camaro SS verde. Esse eu acho que chega, hein? Um, dois, três, já. Quase. Faltou pouco, Miguel. Joga de novo. Faltou pouquinho. Mais uma vez. Ele merece uma chance, hein? Quase chegou. Próximo, qual que é? Esse aqui, vermelho. Vermelho. Esse eu acho que vai perder. Você acha que vai perder? Opa. Ganhou. Agora é só quatro, três. Tá. Um, dois, três, já. Uau. Miguel, tá enchendo a caixa, hein? Sim. Próximo. Um, dois, três, já. Mais um conseguiu. Falta só um. Esse aqui, ó. É, esse veio na caixa da Track Builder. Vai perder. Vai perder? Ganhou. Ganhou. Miguel, olha aqui. O que você acha da gente dar uma chance desse challenge aqui? Mais uma vez. Sim. Pra ele não ficar sozinho. Vamos ver se ele consegue? Eu acho que é só uma chance. Tá certinho? Um, dois, três, já. É, galera. Mais uma, Miguel, ou não? Mais uma. Só mais uma, tá? A terceira chance, galera. Se não for dessa vez, ele não consegue. Eu acho que ele é rebaixado, Miguel, por isso. Um, dois, três, já. Vai, mais uma. Porque o Miguel acho que apertou. É. Vai, aperta o botão, o lançador. Um, dois, três, já. Esquece, Miguel. Não vai. Não tem mais chance, galera. O challenge, olha aqui, ó. Eliminado. Galera, olha todos que chegaram aqui. Ajuda aqui, Miguel. Olha aqui. Ó. Vamos mostrar um por um, pessoal? Ó. Vamos mostrar BMW, Miguel. Essa aqui é uma BMW. Ó. Que bonita. Chegou. Põe aqui, que a gente vai guardando. Vamos ver o próximo. Esse aqui. Playmall Barracuda. Olha que bonito, ó. O motor dele é pra fora. Esse chegou. Esse aqui, qual é? Camaro SS. Lindo, hein, Miguel? Muito bonito, hein? Chegou. Vai arrumando aí na caixinha. Então... Olha os dois verdes. Isso. O vermelho. O vermelho. São os campeões. Esse aqui, qual que é? Torque Twister. Olha que bonito. Deixa eu mostrar pro pessoal. Esse aqui é o de Fórmula 1, né? Deixa eu ver se ele tem um nome aqui, Miguel. Pra gente mostrar pro pessoal. F1 Racer. Ó. De Fórmula 1. Olha que bonito. Esse chegou. É. Não é o 4. O que é o 4 aqui? Esse aqui é o... Playmall Barracuda. Tem dois? Tem dois aqui. Tem dois. Mostra pro pessoal. Tira o vermelho. Olha aí, ó. São dois iguaizinhos. Um cinza e um vermelho, né? Pronto. E esse aqui, esse azulzão aqui que chegou também. Qual que é esse aqui, hein, Miguel? FCAUS. Esse é de corrida. Acho que esse carro é tunado, Miguel. O que é tunado? Tunado é mexido assim, ó. O pessoal muda ele de cor. Próximo. Qual que é? Esse dourado aqui tá bonito, hein? Chicane. 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 Chicane é o nome de um carro. O próximo dourado aqui. O próximo dourado aqui. O próximo dourado aqui. Olha esse aqui, diferente. Retroactive. Ó. Retroactive. Olha esse aqui. Ih, Miguel. É uma ambulância. Carro de emergência. Acho que é de... Da companhia elétrica, ó. De luz. Deixa eu ver o nome dele aqui. Ver se tem. Rescuidante. Olha que bonito, hein? Galera, então esses foram os campeões. Miguel. O que você achou do desafio? Legal. Legal. Pessoal, esse é o propulsor. Faz barulho mesmo. Né? Ele vai de duas filhas. A moça que vendeu pra gente. Falou que ele não servia em outra pista. Só nessa Actio. Não sei porquê. Porque falou que ele era um lançador apenas. Que não era o propulsor. Mas eu estive pesquisando. Ele é igualzinho o propulsor. Ele só muda um pouquinho as conexões. Mas a gente, ó lá, ó. Ele encaixa certinho, ó. Tá vendo? E aqui podia até ter outro mais pra frente, ó. Colocar outro propulsor aqui, né, Miguel? Com outro loop. Dá certo. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Você gostou, Miguel? Sim. A gente montou. Fizemos de duas pistas, uma. Então, com o lançador, né, Miguel? Sim. Aí ele pega a velocidade, passa no loop. Né? Vamos pegar isso aqui pra ver, ó. Cadê o... Vamos... Ó, aí ele vem. E vai embora. Galera, muito obrigado por acompanhar a gente nesse vídeo. Não esquecendo. Não é inscrito. Você que chegou agora. Se inscreve aí no canal. Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo. E fique ligado que vai ter muito mais vídeos de Hot Wheels, tá bom? O Miguel tem mais alguns Hot Wheels pra mostrar. Né, Miguel? Sim. Galera, beijão no coração de todo mundo. Obrigado. Tchau. Até o próximo vídeo. E vamos aqui ficar brincando, Miguel. E vamos lá. Obrigado.